Olá, meu nome é Lucas Portilho e hoje vou falar sobre como pessoas com peles sensíveis podem usar sabonetes sem se preocupar com reações alérgicas. O sistema de limpeza mais suave que existe pode ser encontrado nas farmácias de manipulação e se chama quilaya. A quilaya é uma árvore conhecida também como planta sabão. Sua casca é rica em substâncias desengordurantes e é usada até em alimentos. A estrutura química da quilaya faz com que ela tenha propriedades detergentes e, ao mesmo tempo, anti-inflamatórias, antifúngicas e antibacterianas. O uso da quilaya é muito amplo, pode ser usado em peles sensíveis para tratamento da acne, para limpeza e hidratação da pele e até enxaguatórios bucais. Um estudo científico avaliou o potencial de alergia de contato usando a quilaya e, após aplicações repetidas sobre a pele humana, os resultados mostraram que não houve nenhum sinal ou sintoma de sensibilização ou alergia, o que comprova que o uso da quilaya é seguro e não causa irritação. Lembrando que formulações com este produto você só encontra em farmácias de manipulação e é importante consultar um profissional da saúde antes de iniciar qualquer tratamento. Tchau, tchau.